A gente vai falar do outro cara agora, do Cristiano Ronaldo, que também marcou neste fim de semana. O CR7 é o nome da recuperação do Real Madrid que vai chegar aí, bom, vai chegar voando pro duelo contra o PSG na França, veja só. Eu achei que você se perdeu ali, Mara. No Santiago Bernabéu, aos 23 do primeiro tempo, sabe aquele bate, rebate, feio, ninguém resolve o lance? Até que o Gareth Bale meteu o pé esquerdo, abriu o placar. Bale é o britânico com mais jogos em campeonatos espanhóis. Foi o jogo número 117 dele pelo Real, passou o backhand. Um pouco antes de acabar o primeiro tempo, Benzema passou pro CR7, que driblou, ajeitou e guardou o dele, 2 a 0. No segundo tempo, com um jogador a menos, pênalti pro Getafe, que o Pontírio guardou. Mas nesse ponto do jogo, Marcelo já tinha entrado em campo. Nesse escanteio, o Sérgio Ramos passou pro Brasileiro e olha o cruzamento. O Cristiano Ronaldo fez o seu gol número 30 da temporada. Desde quando chegou ao Real Madrid, ele faz pelo menos 30 numa temporada. Tá bom, né? 3 a 1 Real Madrid, placar final. Então, é verdade. Sérgio Ramos gravitou. 5 a 1. 3 a 1. 7 a 2. E aí .